Olá, nesta aula trataremos a tecnologia de transações em bancos de dados. A tecnologia de transação é uma maneira de assegurar que dentro de um processo que exija a atualização de mais de uma tabela ao mesmo tempo, que essas atualizações ocorram ou para todas as tabelas ou para nenhuma delas. Então, nós vamos começar com um exemplo envolvendo duas tabelas que devem ser atualizadas, a tabela de produto e a tabela de venda. Imagine o contexto de uma loja, uma loja que vende aparelhos eletrônicos e que essa lógica para efeito de simplificação tem apenas dois produtos. Tem um notebook, como vocês podem ver na figura 9.1, com 20 unidades em estoque e uma TV de plasma com 13 unidades em estoque. Tem também uma tabela chamada venda. Essa tabela vai registrar cada venda que essa loja efetuar. Por enquanto, essa tabela está vazia. E temos à direita uma tabela chamada log do sistema. Essa tabela log do sistema, ela fica invisível para o usuário final, mas o banco de dados a utiliza durante o processo da transação. Então, se olharmos agora para a figura 9.2, nós veremos uma nova situação, uma atualização. A primeira atualização que acontece é o registro na tabela de log do sistema. Nessa tabela, nós temos T1, início. Isso significa que a transação número 1 foi iniciada. Ela só será considerada completa quando tivermos um registro também T1, fim. Dessa maneira, a transação terá sido concluída e todos os dados terão sido atualizados. Isso será garantido pelo sistema. Bom, até esse momento ainda não foi feita nenhuma alteração nas tabelas de produto nem na tabela de venda. Mas se olharmos agora para a figura 9.3, veremos que um registro novo é criado na tabela de log. É o segundo registro, logo depois de T1, início. Nós temos T1, venda, notebook, 1. Significa que na tabela venda, na transação 1, houve uma venda de um notebook e a quantidade vendida foi realmente um notebook apenas. Se olharmos a figura agora 9.4, veremos que após aquele registro na tabela de log do sistema, a venda foi registrada. Então, um novo registro foi criado na tabela de vendas com o número da venda 1, a descrição do produto vendido, que é notebook, e a quantidade que foi vendida desse produto, uma unidade. Isso é exatamente o que está especificado no registro da tabela de log. Porém, repare que a tabela de produto ainda não foi atualizada. Ela continua com 20 unidades em estoque para o produto notebook. Na verdade, com essa venda, esse estoque tem que ser atualizado agora para 19. Isso vai acontecer depois, numa próxima etapa, como veremos agora na figura 9.5. Na figura 9.5, antes de atualizar ainda na tabela produto, nós lançamos um novo registro na tabela de log. Ou seja, sempre primeiro atualizamos a tabela de log e depois atualizamos a tabela correspondente. Na tabela de log, nós temos lá que a transação 1 efetuou uma alteração na tabela produto no registro do notebook quando tinha o valor antigo dele 20 em estoque e agora tem 19 em estoque. Ou seja, o estoque antigo era 20, o estoque novo agora tem que ser 19. Mas repare que ainda na tabela produto continua notebook 20 unidades em estoque. Então, na próxima figura, figura 9.6, nós temos agora, finalmente, a atualização da tabela produto onde o notebook fica com estoque realmente igual a 19. Ou seja, foi efetuada uma venda e subtraímos 1 unidade daquelas 20 que existiam. Mas reparem ainda que a tabela de log não tem ainda o registro T1 fim. Então, essa transação não foi concluída. Se aconteceu uma queda de energia ou uma falha na rede de computadores, ou qualquer outra falha de hardware, por exemplo, que impeça esse programa de concluir sua tarefa, o registro na tabela de log do sistema T1 fim não vai acontecer. Então, quando o sistema se recuperar, se reinicializar, o banco de dados, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar quais são as transações que não foram concluídas. No nosso exemplo, a transação T1 não foi concluída. Não tem o registro T1 fim. Como não tem o registro T1 fim, ela é obrigada a desfazer tudo aquilo que ela fez. Portanto, lá na tabela produto, o notebook tem que voltar o seu valor antigo do estoque, não 19. Ele vai voltar para 20. E aquele registro na tabela de venda, de inclusão de notebook, uma quantidade vendida, vai ser desfeito também. Então, é como se nada tivesse acontecido. Repare que se a falha tivesse acontecido entre o registro da transação da venda, mas sem o registro na transação do produto, nós teríamos um problema sério aí. Nós teríamos já criado um lançamento na venda, mas nós não teríamos atualizado o estoque do produto. Então, haveria uma inconsistência. Os dados não estariam corretos. E no final das contas, nós teríamos uma venda de uma unidade e o estoque apontaria que ainda existiriam 20 unidades no estoque do notebook. Ok? Então, a transação serve para isso. Se olharmos agora para a figura 9.7, nós veremos uma nova situação. O registro T1 fim foi finalmente inserido na tabela de log do sistema. Portanto, o que acontece? Se agora acontecer qualquer interrupção, falha de hardware, queda de energia ou falha na rede de computadores, não tem problema. Essa transação foi concluída e, portanto, nada será desfeito. E teremos a garantia de que, primeiro, a venda foi registrada e, segundo, o produto foi atualizado em seu estoque. Dessa maneira, nós dizemos que a transação chegou à sua situação de comprometimento. Ela foi comitada. Isso é um comite, portanto. O comite é o encerramento da transação e garante que tudo o que deveria ser feito foi realmente feito para aquele processo. Ok. Então, por hoje é só e nos veremos em uma próxima aula. Obrigado.